Mas sem correr grande risco, olha lá. Mas aí, bola na linha de fundo, tem cruzamento pra trás, bateu! Sem força, sem direção, tiro de meta para a equipe do Fortaleza. Fiquei lamentando, hashtag Copa do Nordeste no SBT, pra ganhar a sua camisa. Olha a falta, direto! Defende Marcelo Moec, atento no lance, bateu forte. Olha o time do Motoclube, bateu, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Tem cruzamento na área, veio por baixo ali. O zagueiro.